Para o Exu, Exu Amojubá Olha quem é você que chegou pra me ajudar Olha quem é você que chegou pra me ajudar Sou a lei do retorno, sou Exu Somojubá Sou a lei do retorno, sou Exu Somojubá Não tenha medo, eu cheguei pra trabalhar Todo mal que mandaram eu vou retirar Seja na lomba, na figueira ou na calunga Seja em qualquer lugar Também sou trabalhador e guardião da lei maior Olha quem é você que chegou pra me ajudar Olha quem é você que chegou pra me ajudar Sou a lei do retorno, sou Exu Somojubá Sou a lei do retorno, sou Exu Somojubá Lário Exu, mais uma cantiga Espero que todos gostem Sempre com respeito aos guardiões Salve a banda! Tchau! 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 Tchau!